Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brincadeira de empinar pipas requer cuidados com a rede elétrica. Pará é o segundo no ranking do desmatamento. Conheça a experiência de um grupo de incentivo à adoção. Ilha de Outeiro mantém a tradição do boi-bombá. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Hoje é segunda-feira, 23 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Nos meses de junho e julho, a brincadeira de empinar pipas se torna comum nas ruas de Belém. Os cuidados são redobrados para evitar problemas, principalmente com a rede elétrica. Mas é preciso também tomar cuidado em casa para se prevenir de acidentes envolvendo eletricidade. Saiba nesta reportagem como evitar situações perigosas. Em casa, as pessoas usam uma única tomada para plugar diversos aparelhos. O excesso pode provocar sobrecarga e acidentes graves. Os beijamins, as beijamins que nós temos em casa, um em cima do outro, ligando vários aparelhos ao mesmo tempo. Isso causa um curto-circuito, ocasionando tanto choque como o próprio incêndio nas residências. Para prevenir esses acidentes, bastam algumas pequenas ações. Uma medida bem simples que a gente pode dizer é desligar, tirar da tomada todos os aparelhos ligados quando você sair da sua residência. Quando você sair para ir na simples padaria, mas tirar de lá, deixar desligado, passar um período fora da residência também e tirar todos, da televisão à máquina de lavar. Nas residências, é necessário cuidado com o manuseio da rede elétrica. Se for dar qualquer reparo na instalação elétrica, desligar o disjuntor geral para poder manuseá-lo. E antes, o disjuntor tem que estar instalado corretamente. Muitos por aí instalam o disjuntor de forma incorreta, colocam o neutro na interrupção do disjuntor, enquanto que o fase fica de forma contínua. Então, o que vai acontecer? Por mais que eu desligue o disjuntor, a instalação elétrica ainda vai estar energizada. Isso não vai adiantar nada. A pessoa vai estar sujeita a um choque elétrico. Além das casas, na construção civil também ocorrem muitos acidentes, porque as obras ficam próximas à fiação. E nesse mês de julho, há que se ter cuidado redobrado com quem gosta de brincar de empinar pipas. O ideal é empinar uma pipa, papagaio, rabiola, em local aberto, sem fiação elétrica. Por mais que a linha não seja perfeitamente contora, ela vai conduzindo, ainda mais se ela estiver molhada. A energia vai percorrer a linha, vai entrar no corpo de quem está empinando e vai descer pelo chão. Consequentemente, a pessoa vai tomar um choque elétrico. O uso do cerol é proibido. Ainda assim, são muitas as pessoas que o utilizam. Essa prática é perigosa. Pode prejudicar quem está empinando e quem está passando pela via. E também pode ocasionar corte no cabo elétrico, no fio elétrico e expor as pessoas ao risco. A atenção deve se estender às ruas. Ter cuidado com fios soltos no chão ou fora do padrão da fiação. A primeira coisa é isolar. Isolou o local, liga até mesmo para o bombeiro, liga para a fornecedora de energia para vir, fazer a manutenção daquele cabo rompido, aquele cabo descascado. Em caso de acidente, é preciso tomar algumas medidas. A primeira medida seria desligar a chave geral da residência. Não tocar na vítima sem saber se ela está energizada no local ou não. Porque se você tocar na pessoa que ocorreu, veio de um choque elétrico, você pode também ser a segunda vítima. Então a primeira coisa é correr, ver lá, vai no disjuntor, desligou, corre até a vítima. Tentar mexer o mínimo na pessoa para que não agrave. Mas se tiver, tira uma parada respiratória, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória e souber fazer a reanimação, mexer nela para fazer essa reanimação e já ligando para o serviço de resgate e fazer a... para remover ela até o hospital mais próximo. Se não souber, é melhor não mexer. Se não souber, é melhor não mexer. O Ministério da Saúde fez recomendações às secretarias estadual e municipal para alertar sobre a importância da vacinação contra a poliomielite. A preocupação surgiu por conta da presença, no Brasil, de turistas de países como a Nigéria e Camarões, onde o vírus ainda não foi erradicado, com casos recentemente de paralisia infantil. A Organização Mundial de Saúde publicou uma declaração de emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, o último caso foi registrado em 1990 e em 1994 o país recebeu o certificado de área livre do vírus. Crianças até os 5 anos devem participar das campanhas de vacinação. E ainda falando em saúde, será criado no Pará o Centro Regional de Referência para a Formação Permanente dos Profissionais que atuam no enfrentamento ao consumo de crack e outras drogas. O Centro atenderá Belém e os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Centro de Referência funcionará nas dependências do Instituto da Saúde, que fica localizado no bairro do Marizal e é ligado à Universidade Federal do Pará. O futuro centro prevê a formação continuada dos agentes governamentais e não governamentais ligados a ações de combate ao uso do crack e outras drogas, também no tratamento e também na reinserção social desses usuários. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O nosso assunto da entrevista de hoje é a campanha de doação de sangue do Emopa Pará. Larissa Cristina conversa com Júciara Farias, que é gerente de captação de doadores. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Em virtude desses momentos que vivem o Brasil, o período de festas juninas e de Copa do Mundo tem sido baixo o estoque de sangue no Emopa. A Júciara Farias está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Júciara, vocês estão fazendo uma grande campanha para poder mobilizar esses doadores para que possam comparecer ao Emopa? Diariamente, o Emopa promove o tema da doação de sangue através de algumas ações, que são ações de educação continuada. Então, nós precisamos falar para a sociedade diariamente, precisamos compor novas parcerias também e fazer apelo, principalmente nesse momento que está sendo um momento de dificuldade para que a gente possa manter o estoque de sangue, apelar para os familiares dos pacientes que estão nos hospitais, dependendo de uma bolsa de sangue para a melhoria da sua saúde. O momento é bastante delicado. Nós estamos aqui, mês de junho, é um mês de feriado, de muitas festas juninas. E o acontecimento, que é um acontecimento magno na nossa sociedade, que é a Copa. Então, as pessoas estão muito em volta, realmente, desse momento cívico e deixando um pouquinho a solidariedade de lado. E aí é bem importante a gente sempre lembrar que o Emopa, com certeza, é uma instituição física, mas que só toma vida a partir do momento que a gente tem o voluntário lá, estendendo seu braço e exercitando esse gesto, que é um gesto tão brilhante, tão importante para a saúde da população paraense. Agora, diante desses eventos que a gente menciona, é Quadra Junina, é Copa do Mundo, quer dizer, a gente tem, às vezes, um aumento da violência, então, da demanda de sangue e com isso também surgiram novos hospitais no Pará. Então, o Emopa está com o trabalho em dobro, digamos assim. É, a gente vê aí a necessidade de um crescimento, não somente no número de doadores de primeira vez, mas a solicitação para aquelas pessoas que já tiveram essa primeira oportunidade de doar sangue para retornar a fazer suas doações de repetição. Nós fazemos aí uma estatística de que se cada brasileiro, em condições de doar sangue, fizesse pelo menos duas doações por ano, os estoques dos bancos de sangue no país como um todo não sofreriam, na realidade, com essas baixas de doadores de sangue. Então, o importante é chamar a atenção que, dentro do nosso estado, por exemplo, a gente tem inauguração de novos hospitais, novas casas de saúde, então, isso oportuniza, claro, um melhor atendimento para aquelas pessoas que precisam ser internadas, pessoas que vêm em busca de cirurgias, e quando isso aumenta, automaticamente, aumenta também o número de bolsas de sangue necessárias para atender essas situações. Então, no nosso estado, hoje em dia, se faz transplante, se faz cirurgias de grande esporte, cardíacas, e tudo isso só pode ser feito mediante ter o sangue para atender esse momento, que é um momento de saúde. Então, essa preocupação que a EMOPA sempre tem e que procura dividir com a sociedade, ela é uma preocupação extremamente pertinente, nesse sentido de que é voluntariado. Então, como voluntário, a gente precisa, sim, da participação e da colaboração de todas as pessoas que estejam em condições de saúde para fazer essa doação de sangue. E a gente sempre faz um pedido, não deixem para fazer uma doação só quando tiver um familiar seu precisando, porque, diariamente, nós temos centenas de pacientes que, muitas das vezes, não têm familiar para fazer essa doação, vem do interior para fazer o tratamento aqui em Belém, então chega aqui e não tem referência. E aí, a nossa responsabilidade, a nossa missão é realmente ter sangue em qualidade e em quantidade para atender toda e qualquer solicitação. Mas, para isso, nós precisamos, com toda certeza, da parceria de todos. E aí, a rede hospitalar, nesse momento, se constitui um dos principais parceiros, porque, na realidade, tanto os profissionais médicos, como o corpo, de uma maneira em geral, que trabalha dentro dos hospitais, que são as pessoas que têm o contato direto com o paciente, com o familiar do paciente, é muito importante que a gente possa fazer essa fala, que falem para esse familiar do paciente da importância de encaminhar doadores de sangue, que o seu paciente vai precisar de receber uma bolsa de sangue em determinada cirurgia, para que a família também possa, junto com o Hemopa, sensibilizar as pessoas, fazer campanhas de doação de sangue, e para que o Hemopa possa ter esse estoque adequado para atender essa demanda. E como o Hemopa tem feito estratégias para poder mobilizar essas pessoas, quer dizer, as campanhas, além de na sede do Hemocentro, também estão acontecendo em outros locais? É, o Hemopa empreende esforços, na realidade, não somente lá dentro, mas nós temos um calendário a cumprir de campanhas externas com a nossa unidade móvel. Nós vamos estar agora mais próximos, no dia 24 e 25, realizando campanha de doação de sangue com a unidade móvel na Santa Casa. Estaremos também, no dia 26 e 27, em frente ao shopping Castanheira. Então, com a unidade móvel, nós atendemos um calendário que é um calendário quase que diário, na tentativa de dar acesso àquelas pessoas que queiram fazer a doação de sangue, e, claro, chamar a atenção também para essa necessidade de todos nós, dentro dessa colaboração, assim, de fazer uma doação de sangue, poder usar essa fala única dessa necessidade de abastecer o banco com o sangue dos voluntários. Para a gente finalizar, é importante esclarecer, então, Júciara, quem pode fazer a doação de sangue? Bom, o Hemopa, nesse período agora, dia de jogo do Brasil, abre até o meio-dia, abrimos também aos sábados, até às 17 horas, e estamos trabalhando com a nossa unidade móvel. Para você poder fazer essa doação, você precisa ter a idade de 16 a 65 anos, quem tem 16 e 17 deve levar os pais para assinar a autorização, peso a partir de 50 quilos, tem que estar bem de saúde, levar solidariedade no coração, precisa também ir alimentado, e uma informação muito importante, você deve levar o seu documento de identidade para realizar essa doação de sangue. Sem documento, não tem como a gente poder receber esse candidato. Se você estiver dentro desses critérios que citamos, no Hemopa, você passa por um cadastro, após esse cadastro, o segundo momento é uma triagem clínica que vai avaliar se você realmente está em condições e atende todos os critérios para se tornar um doador de sangue. Se estiver tudo ok, você vai para a sala de coleta, onde você vai fazer o gesto da doação de sangue e depois já fazer um lanchezinho e estar liberado para ir para casa. Então, é um gesto simples, saudável, que não deve trazer nenhum tipo de prejuízo para a saúde desse voluntário que se coloca à disposição. Nós ainda estamos aguardando por você. Juciara, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Aproveito para lembrar, vocês que estão nos assistindo, que o Hemopa fica localizado na Avenida Cezidelo Correia, aqui na Batista Campos, em Belém. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 4006-9211. O Hemopa aguarda todos para fazer essa contribuição. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Juciara. Encerram hoje as inscrições para o concurso público do Exército. São 500 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes no curso de formação e graduação de oficiar de carreira. Os interessados podem se inscrever pelo www.espsex.ensino.eb.br. A taxa de inscrição é de R$ 80. Os candidatos devem ser do sexo masculino, ter nível médio completo e 1,60 de altura e ter entre 17 e 22 anos. Os aprovados farão curso de um ano em regime de internato na cidade de Campinas, em São Paulo. E vamos falar agora de inflação. Uma pesquisa do Diese Pará, realizada nas primeiras semanas do mês de junho, apontou aumento no preço da carne bovina aqui no estado do Pará. Em feiras e supermercados da capital paraense, o preço da carne bovina voltou a apresentar novos reajustes. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese Pará, o aumento já chega a 16% nos últimos 12 meses. Em janeiro deste ano, o quilo da carne era comercializado em média a R$ 14,00 e em maio o quilo chegou a custar R$ 15,60. Nos primeiros cinco meses de 2014, o reajuste acumulado do preço da carne bovina chegou a R$ 9,17. Em alguns açougues e supermercados de Belém, o quilo da carne bovina de primeira pode ser encontrado em preços que variam de R$ 15,00 a R$ 18,00. O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, recebe de hoje até sexta-feira o mutirão de conciliação do Tribunal de Justiça do Estado. A expectativa é agendar audiências com 50% das pessoas envolvidas em processos na cidade. O objetivo é finalizar as demandas por meio de acordos. A maioria das ações selecionadas para o mutirão está na fase de cumprimento de sentença. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará é o segundo estado no ranking dos que mais desmataram no período de agosto do ano passado até maio deste ano. Por meio do sistema DETER, que detecta o desmatamento em tempo real com a ajuda de satélites, o INPE verificou que no período mapeado foram desmatados no Pará mais de 432 km² de área verde, o que representa uma queda de 23% em relação à última verificação. De acordo com o IBAMA, a principal dificuldade na luta para diminuir o desmatamento é combater a ação dos grileiros que, por não serem proprietários legais das terras, não são passíveis de aplicação de multas. Somente no período pesquisado pelo INPE, aconteceram mais de 670 infrações no Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Em Belém, capital paraense, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será 24 graus e a máxima 32. Em São Miguel do Guamá, também no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 30 graus. E em Santana, no Amapá, o tempo também será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28. E agora nós vamos falar do trânsito em Santarém. A Avenida Barão do Rio Branco e a Travessa Silvino Pinto, em Santarém, no oeste do Pará, terão sentido único a partir do próximo dia 29. A mudança faz parte de uma proposta de reordenamento do trânsito na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, o domingo é um dia mais indicado para realizar esse tipo de alteração. A Avenida Barão do Rio Branco seguirá no sentido Avenida Borges Leal até a Praça da Matriz. A Travessa Silvino será a mão única da Avenida Rui Barbosa até a Borges Leal. E você acompanha ainda nesta edição a experiência de um grupo de incentivo à adoção. Filha de Outeiro mantém a tradição do boi-bombar. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de telefonia móvel. Foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, uma proposta para reduzir o preço das ligações entre celulares de operadoras diferentes. Com a proposta, o valor de remuneração de uso da rede de telefonia móvel, taxa paga pelas operadoras para usar a rede de outra empresa, deve baixar mais de 90%, passando dos atuais R$ 0,23 para R$ 0,02 até o ano de 2019. De acordo com a Anatel, o objetivo desta norma, além da diminuição dos preços, é que o valor das ligações entre as operadoras diferentes fiquem mais próximos do custo de chamadas entre os usuários da mesma empresa. Deste modo, a Anatel afirma que os consumidores não precisariam de vários aparelhos celulares ou vários chips em um mesmo celular, diminuindo o número de linhas e melhorando a qualidade das ligações. Adotar uma criança é mais que um ato de solidariedade, exige amadurecimento e responsabilidade. Conheça nesta reportagem quais são as etapas do processo de adoção e a experiência de um grupo de pais em Belém que trabalham para incentivar este ato de amor. Juntos, eles discutem temas relacionados à adoção. São pessoas que sonham em ter filhos, que compartilham as experiências de pais e mães de filhos adotivos. Muitas pessoas vêm até nós para querer saber como é que é feito o processo. E na época eu também tinha essas dúvidas. Quando a gente começa a estudar na internet e ver alguns depoimentos e fica sempre aquela necessidade de postar como é que é aqui em Belém. O que é ser um pai por adoção? O que é ter um filho por adoção? Quais as dificuldades? Quais as semelhanças que tem? É filho de verdade? Então vem com aquele negócio poxa, será que um filho por adoção é filho de verdade? É filho de verdade. Porque tem um documento igual a qualquer outro filho. E a gente aprende que ter um filho por adoção é muito, muito forte. O Grupo Renascer, fundado em 2001, é uma associação formada por pais e filhos adotivos e pretendentes à adoção. O objetivo deles é esclarecer sobre o processo de adoção e apoiar interessados na causa. Foi na reunião do grupo que conhecemos Helena Pachuali, uma professora que realizou o sonho de ser mãe a partir da adoção. Costumo dizer que o José não saiu de mim, ele entrou em mim. Então é um sentimento de amor, de renúncia. Ser mãe a gente tem que renunciar de uma forma, é um amor incondicional que costumam dizer. E realmente, você faz sem sentir, você faz por amor mesmo. O principal sentimento é de amor. O processo de Helena foi célere, demorou cerca de seis meses. A maior dificuldade na adoção é o perfil de crianças procuradas. Bebês entre zero a dois anos de idade, do sexo feminino e de cor branca até parda. Neste mês, a Vara da Infância e Juventude de Belém registrou 15 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, sendo duas crianças com necessidades especiais e 13 adolescentes. Existe um descompasso aí sobre o que normalmente os casais desejam para o que normalmente está disponível para adoção. Muitos casais preferem crianças abaixo de um ano. E assim, existe, até pouco tempo, existe uma dificuldade muito grande de colocar essa criança em disponibilidade com idades menores. Isso tem melhorado bastante depois da lei 12.010, que é chamada a lei da adoção. Então, essa lei, ela tem trabalhado com alguns limites para a adoção. Desculpa, alguns limites para que a criança seja destituída. Ela sendo, indo para o abrigo, no máximo, dois anos, essa criança tem que estar resolvida. A gente começa a observar que existe um empenho muito grande para que seja resolvida a situação dessas crianças. E aí você começa a ter uma maior disponibilidade ou um retorno mais rápido à sua família biológica. O grupo ajuda a esclarecer os futuros pais a romper as barreiras do preconceito. Além das oficinas temáticas mensais, o grupo também dispõe de uma biblioteca especializada para empréstimo aos participantes. Oferece um serviço psicológico especializado e promove um curso de preparação para pais de adoção. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres inclusive sucessórios dos filhos biológicos. Nicole tem um irmão por adoção e reconhece a igualdade no amor dos pais. O que importa é que todos nós somos amigos da mesma família. porque eu sou a filha de verdade todo mundo da minha família é verdadeiro mesmo que seja adotado isso não muda nada o que importa é que é uma família. A adoção é um ato judicial mas que garante muito além do que direitos. Graças a Deus o meu não foi um processo longo o longo que é é a expectativa de entrar no Cadastro Nacional para nós foi um processo assim bem demorado pelas visitas pela a falta de profissional no caso são reduzidos então tem espera para ver qual é o dia que se vai na casa porque eles fazem um estudo muito grande e é necessário é necessário na hora a gente acha poxa porque tanto eu não vou fazer mal para uma criança mas a gente sabe que essas coisas elas são necessárias amanhã em Salvaterra na região do Marajó acontece um mutirão de emissão de documentos a ação é da Defensoria Pública do Pará e seguirá até a próxima sexta-feira haverá também atendimento jurídico o serviço será realizado em outros municípios do Estado até o mês de agosto a partir do dia 1º de julho não será permitida a veiculação de propaganda partidária gratuita ou paga no rádio e na televisão a norma está prevista no calendário eleitoral e nas leis das eleições a repórter Larissa Cristina tem mais informações Marcos a proibição é para emissoras de rádio e televisão que não podem transmitir em sua programação normal ou mesmo em noticiários imagens de consultas ou pesquisas de natureza eleitoral também fica proibido a partir do dia 1º de julho que essas emissoras deem um tratamento diferenciado a partidos candidatos ou coligações políticas bem como veicular propagandas programas novelas ou minisséries que façam alusão ou críticas a qualquer candidato partido ou coligação política Larissa Cristina para o Nazaré Notícias em Belém acontece o Arraial da Capital um evento que promove concursos de quadrilhas e a interação das famílias quem tem mais informações é repórter Caroline Guimarães as festas juninas acontecem durante todo esse mês e ainda tem muita atividade voltada para as famílias e também para as quadrilhas que se preparam durante quase o ano inteiro para esse mês e para falar sobre todas essas atividades está aqui ao meu lado o Marcos Marques que é diretor cultural da FUMBEL diretor muito obrigada por conversar conosco as pessoas ainda podem esperar muitas atividades envolvendo as quadrilhas nesse mês de junho pois é a Prefeitura de Belém montou toda uma estrutura no Portal da Amazônia para receber não só o pessoal que mora em Belém o povo nosso de Belém mas também para os turistas inclusive esse final de semana agora tivemos aí a visita de um grupo do Japão que estava em Belém do ministro do exército enfim então o Portal da Amazônia na verdade está preparado para receber os turistas e o povo da nossa cidade que vai lá curtir as quadrilhas juninas e o nosso São João Portal da Amazônia que recebe o concurso de quadrilhas que iniciou no dia 13 e encerra agora no dia 24 ele termina no dia 24 a primeira fase e aí das 73 quadrilhas saem apenas 30 e dessas 30 elas voltam ao palco da Arena Show da quadrilha junina aonde deverão sair apenas 10 no dia 29 que é a final saem as 10 melhores quadrilhas de Belém do ano de 2014 agora existe toda uma estrutura esperando as famílias que vão para esse momento para essa festa sim a Prefeitura de Belém montou no Portal da Amazônia quatro partes do evento nós temos a primeira parte que é a Praça de Alimentação são 40 barracas todas padronizadas com comidas típicas com muita coisa gostosa depois tem o palco central que é onde acontecem todos os shows culturais tem a Arena da Quadrilha Junina onde na verdade tem uma arquibancada coberta para 1.200 pessoas uma área é uma arena toda coberta preparada justamente para que as pessoas que vão assistir fiquem bem abrigadas na verdade confortável num ambiente confortável agora a partir de que horas as pessoas podem ir lá para o Portal da Amazônia curtir esse momento então a partir das 18 horas já está todo mundo convidado para fazer parte da nossa festa e aí o evento ele se estende até as 2 da manhã todos os dias com muito show muita comida muita dança e é claro as Quadrilhas Juninas também participando Obrigada diretor por suas informações lembrando então que o concurso de quadrilhas acontece até o dia 24 e no dia 27 vai ser reaberta a última fase para que no dia 29 saiam as 10 melhores quadrilhas aqui de Belém Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Cuidar da floresta não desmatar e preservar o meio ambiente são conceitos que devem ser aprendidos ainda na infância Trabalhar esses valores é o objetivo da colônia de férias que acontece anualmente no Mangal das Garças em Belém A repórter Carolina Guimarães tem mais informações A pré-inscrição para a colônia de férias do Mangal das Garças acontecerá até o dia 30 de junho no endereço eletrônico clubinho arroba gmail.com A colônia será dividida em duas turmas a primeira acontecerá do dia 1º ao dia 5 de julho e a segunda do dia 8 ao dia 12 de julho Para mais informações basta ligar para o telefone 3242-5052 Podem participar crianças de 6 a 10 anos Para isso os pais precisam apresentar toda a documentação dessa criança Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Amanhã o mercado municipal de Icoraci em Belém completa 69 anos de fundação A data será comemorada com uma programação especial que inicia às 8 da manhã com missa e segue até às 3 da tarde Haverá também apresentação de grupos folclóricos E agora falando em Outeiro a ilha também é palco das programações juninas que acontecem em vários pontos do estado durante todo este mês São muitas manifestações artísticas e culturais Na ilha de Outeiro em Belém um grupo mantém a tradição do boi bumbá São cerca de 30 participantes entre bailarinos batuqueiros e um tripa e a disposição de mulheres que dedicam seu tempo à cultura popular e à garantia de direitos de crianças e adolescentes Esse é o grupo cultural Brilha Noite que já existe há 5 anos na ilha de Outeiro Ele nasceu por incentivo de alguns guardiões de pássaros e o resgate do grupo cultural Boi Estrela Dalva Como ele era o único dentro da ilha nessa época ele chegou e me fez o convite Na Julema vamos fazer vamos colocar aqui no seu bairro ele é tão grande tanto as crianças e adolescentes engloba mais o boi na brincadeira sua porque eu já era guardiã do pássaro da pipira Eu peguei e disse é, vamos será que eu consigo coordenar dois grupos ele disse tu consegues Aí foi na época que eu conversei com a minha vice com a minha colega de trabalho passei para ela o pássaro e aí foi quando eu comecei esse trabalho cultural e artista com as crianças Para manter acesa a alegria desse momento ao apoio dessas mulheres e dos pais das crianças que participam dessa grande festa Então tem a Neuzete tem a Eliana que você já conversou tem a menina daí do lado são os pais principalmente os pais porque se não fossem eles nós não teríamos esse movimento maravilhoso com as nossas crianças eles que nos incentivam eles que dão autorização para as crianças ele tem total credibilidade no nosso trabalho No mês de junho é assim uma festa e eles brilham mas o trabalho não encerra por aqui o barracão funciona o ano inteiro com trabalhos de educação e também de cidadania para crianças e adolescentes Nós temos a quadra junina que você está vendo está presenciando só que nós não ficamos só nesse mês de junho nós começamos desde janeiro nós temos a nossa aula do Mova que nós ajudamos aqui na nossa comunidade na nossa escola nós temos o Pro Jovem nós temos ações sociais e nós temos também o nosso reforço para quê? para justamente manter as crianças aqui isso aqui é tipo um ninho como as minhas colegas dizem é um ninho a gente mantém as crianças aqui e fica protegendo um trabalho um trabalho que mantém as crianças fora das ruas e recupera bonitas histórias como a de Rômulo ele faz a tripa do boi como é chamada a pessoa que dá vida ao animal melhorou muitas coisas para mim também estava não estando em lado o negócio uma besteira estava fazendo não estou fazendo só coisa boa aqui as crianças aprendem importantes lições de cidadania brincando gosto tenho muitos amigos eu me divirto ficando aqui com as meninas brincando aqui no boi e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionasaré.com www.fundacionasaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá